Nós transformamos nossa dor como consumidoras em uma franquia de destaque nacional que fatura mais de 2 milhões por ano. Como mulher e mãe, eu me sentia muito incomodada de gastar muito do meu tempo para fazer todos os serviços, como cabelo, maquiagem, um penteado, uma manicure, pedicure, sobrancelhas, em diversos lugares, que não tinha tudo em um só lugar. Como eu não encontrava um local onde oferecesse todos esses serviços em um só lugar, acabei me reunindo com a família e tendo a ideia de criar a Bess Beauty Club. Vi que poderia solucionar o meu problema de tantas outras mulheres oferecendo um serviço de qualidade, na verdade oferecendo todos os serviços de qualidade em um só local. Eu acreditei e iniciei. Essa ideia deu certo e hoje a Bess é um destaque nacional, hoje a Bess é um sucesso que oferece um faturamento de mais de 2 milhões com cerca de 17% a 25% de lucratividade. Hoje contamos com franquias no estado de Pernambuco, onde tudo nasceu, na Paraíba, no Pará e em São Paulo. E estamos em busca de mais franqueados e franqueadas para expandir essa rede de Salão Express de tanto sucesso. Você tem interesse em fazer parte da nossa rede de franquias? Então clique aqui em Saiba Mais e vem conversar com a gente. Será um prazer enorme conversar com você. Saiba Mais e vem conversar com você.